A, ai, ai, a, ai, 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 ai Os quebrada do baile tão usando a malandrage, tão tacando pau nas pute bloqueara, bloque, amonotiza, tão tacando pau nas pute bloqueara, amonotiza, tão tacando pau nas pute bloqueara, eu dirigi no Uala me mandando mais um vacinho eu atendi Liga direto de madrugada Querendo o pretado O DJ inadimente tinha R Tedeixa com a Jota thenshado Então toma leitada, toma palmada, toma leitada, toma palmada Toma leitada, toma palmada, piroca, chora na porra, sua cara Toma a entada, toma a pomada, piroca, chora na porra, sua cara Os quebrada do baile tão usando a malandragem Tão tacando o pau nas putas e bloqueanonatizar Eu dirigi numa lábima mano, mas assim eu atendi Oi, piriri piriri piriri, tem uma puta ligando pra mim Piriri piriri piriri, tem uma puta ligando pra mim Piriri piriri piriri, tem uma puta ligando pra mim Eu dirigi numa lábima mano, mas assim eu atendi Piriri piriri piriri, tem uma puta ligando pra mim É uma liga direto de madrugada, querendo pintada O DJ Salatiel te deixa com a shot inchada Então toma a leitada, toma a pomada, toma a leitada, toma a pomada Toma a leitada, toma a pomada, piroca, chora na porra, sua cara Toma a leitada, toma a pomada, piroca, chora na porra, sua cara Toma a leitada, toma a pomada, piroca, chora na porra, sua cara Toma a leitada, toma a pomada, piroca, chora na porra, sua cara Toma a leitada, toma a pomada, piroca, chora na porra, sua cara Toma a leitada, toma a pomada, piroca, chora na porra, sua cara Toma a leitada, toma a pomada, piroca, chora na porra, sua cara Toma a leitada, toma a pomada, piroca, chora na porra, sua cara Toma a leitada, toma a pomada, piroca, chora na porra, sua cara Toma a leitada, toma a pomada, piroca, chora na porra, sua cara Toma a leitada, toma a pomada, piroca, chora na porra, sua cara Obrigado.